Eu vou te mostrar a coisa que eu tenho no meu peixinho Eu vou te mostrar a coisa que eu tenho no meu peixinho É na força da unção, é na força do cristão Quando pisa no inimigo, eu assim eu digo Deixa comigo, deixa comigo Olha a glória para o meu peixinho, eu também Pouco vai acontecer Ouça só, o grande vai união Eu fiz a turinico pra fazer Sou campeão E você sou campeão E você sou campeão Somos juntos campeões Sou campeão E você sou campeão E você sou campeão Somos juntos campeões Então pisa E nessa marcha que eu vou E nessa marcha que eu vou E nessa marcha que eu vou No exército de Miguel Pois Miguel eu sou Pois Miguel eu sou Pois Miguel eu sou Eu vou te mostrar a coisa que eu tenho no meu peixinho Eu vou te mostrar a coisa que eu tenho no meu peixinho É na força da unção É na força do cristão Quando pisa no inimigo Eu assim eu digo Deixa comigo Deixa comigo Olha a glória para o meu peixinho Eu também Pouco vai acontecer Ouça só O grande vai união Eu fiz a turinico pra fazer Sou campeão E você sou campeão E você sou campeão Somos juntos campeões Sou campeão E você sou campeão E você sou campeão Somos juntos campeões Então pisa E nessa marcha que eu vou Em nessa marcha que eu vou Em nessa marcha que eu vou No exército de Miguel Pois Miguel eu sou Pois Miguel eu sou Pois Miguel eu sou Continência Que que é isso Meu Deus do céu Arrebentou tudo aqui Miguelzinho Inclusive esse louvor é muito especial Porque ele tinha um problema no pé E por causa do problema no pé E doia muito a coluna E um dia o nosso apóstolo Ligou pra minha esposa Orou por ele Pelo telefone E ele foi curado Glória a Deus E o apóstolo deu o louvor Pra ele cantar justamente Na força do seu pezinho Amém Pra poder celebrar A cura né O milagre que você recebeu De Deus Não é isso E o reino dos céus é isso né O reino dos céus É a criança Sendo introduzida Seguindo o passo dos seus pais Sendo conduzida no caminho E a gente vê essa Essa apresentação linda Testemunho Crescendo Então a gente fica emocionado mesmo Cheio de orgulho Cheio de alegria E tá bonito né gente Tá parecendo Tá vestido igual o pai Tá o pai e tá o filho Tá o pai e tá o filho Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto